Hoje eu vou mostrar pra vocês como liberar a vocação ilusionista, uma nova vocação que chegou em Dragon's Dogma 2. Se você quer saber o processo detalhadinho, vem comigo nesse vídeo. Fala galera, Leps aqui. E pra liberar a vocação ilusionista, você já tem que ter chegado na capital de Vernorff e depois disso começado a exploração. Se você seguir essa estrada principal aqui, que vem à esquerda e descendo ao sul, você vai chegar no posto do Retiro. A partir do posto do Retiro, depende do momento que você está no jogo, você pode já ter conseguido uma permissão pra abrir a muralha e dar acesso aqui à área do deserto. E se você não tem essa permissão, outra opção é passando aqui por baixo da ponte do posto do Retiro. Você vai seguir essa estradinha que tá meio apagada aqui, tá vendo? Vai fazer uma rota alternativa, passando pela esquerda, uma região montanhosa, venha bem preparado, ok? Até chegar aqui no deserto por essa rota alternativa. Você vai tentar chegar então aqui na estrada principal e vai seguir até este ponto aqui do mapa, meus amigos. O Templo da Reverência. Então se você caiu aqui nessa estrada principal, já da região do deserto, até este ponto aqui, vem seguindo essa estradinha e você vai chegar aqui no Templo da Reverência. Chegando aqui, vou mostrar pra vocês agora o NPC que vai nos liberar a vocação ilusionista. Então aqui estamos, aqui está o Templo, ok? E aqui nós vamos encontrar o Oráculo que fica no Templo. Depois de pagar pelo serviço dela, é liberada a vocação ilusionista. Mas não para por aí, eu vou mostrar pra vocês como conseguir a habilidade extra pra essa vocação, ok? Então, vem aqui do lado de fora do templo, que vai ter uma escada e agora eu vou mostrar pra vocês a rota até lá. Aqui você vê que tem uma velhinha. Logo ao lado, a gente vem até este ponto e ela vai nos dar um Tomo, que dá a habilidade. O Ritual do Teurgo, no caso é um Tomo que detalha uma técnica excepcional para ilusionistas. Use-o pra aprender Delírio do Dragão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se te ajudou, não esquece de deixar um likezinho. Tem a nossa playlist aí recheada de guias de Dragon's Dogma 2. Dá um confere nela pra outros vídeos, beleza? Ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus